Dia 7 de setembro é comemorado o dia da independência? Independência do Brasil. Feriado, bom demais. Mas você sabe o que é comemorado o dia 6 de setembro? Não sei. Dia do sexo? Ixi. Sabia não? Não, não sabia não. Você tá sabendo agora. Nossa, o dia do sexo, ah, então vai ter muita gente transando por aí, né? A senhora é casada? Namoro. Vai comemorar o dia do sexo ou não vai? Não sei não, porque eu tô brigada com ele. Ixi. Qual o nome dele? O nome dele é Lino. Lino, Lino. Ô, Lino. Lino, aprontou ou não, né? Aprontou. Lino, não me faz um trem desse. Chegando o dia do sexo, seu nome qual é? Lílio. Lino e Lília, olha só que casal perfeito. Tem que comemorar. Ele tá de castigo. Você não acaba ficando de castigo também? Também. Lino, dá uma ligada pra ela, acerta aí a situação, comemora o dia 6 de setembro e depois você resolve. Pode ser? Pode ser. Pronto. Dona Maria, tem quantos anos, Dona Maria? Eu tenho... Sessenta. Dona Maria, a senhora sabe o que é comemorado dia 6 de setembro? Pois é. Dia 6 de setembro é dia do sexo, sabia disso? Sabia. E vai comemorar o dia do sexo ou não vai? Segredo nosso aqui. A senhora é casada? Sou. Vai comemorar o dia do sexo com o maridão? Claro que eu não vou largar meu marido. Que sim! É assim que eu gosto. Agora deixa eu falar um negócio. O pessoal fala dia do sexo, sexo. Não é todo mundo que fala assim. Como é que a senhora conhece o nome popular? Tem gente que fala vapo, vapo, coisar. Como é que a senhora conhece? Não, mas não vou passar mais. Mas então tá, vai comemorar. Isso que é importante. Vou comemorar. Eu não vou largar meu marido, não. Qual o nome dele? Domingos. E o Domingos ainda tá dando no coro, ainda? Como é que tá? Claro que quando não dá no coro é com quem já morreu. Quem tá vivo não pode, não. Então tá bom. Obrigado, Dona Maria. Vai com Deus. Rapaz, Dona Maria.